Eletrofunk Brasil Eletrofunk Brasil A novinha da hora, mexe com a sua cabeça Na quebrada onde mora, não tem quem não conheça Ela fortalece a tropa, topa tudo a qualquer hora Senta, senta e não se importa, porque ela gosta Já que tá na moda então De baixo, em cima, em cima e embaixo Já que tá na moda então De baixo, em cima, em cima e embaixo Já que tá na moda então Treme Já que tá na moda então Treme Já que tá na moda, treme Já que tá na moda, treme Já que tá na moda, treme Treme